Olá, meu nome é Alain, sou um grande, começando a ser um cavaquinista, percussonista também e comecei bem pequeno, com 14 para 15 anos, conheci o projeto através de um bairro que eu morava lá em Arraial do Cabo, em Monte Alto e aí eu já tocava pandeiro desde pequeno, na minha família aprendi com o meu avô, só que eu aperfeiçoei com o Ângelo e através do projeto, então devagarzinho a gente foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, através de outros jovens também que eu aprendi como Varne Venance, Juno Vidal, Jamerson, conhecido como Délia, Lequinho, tudo do projeto e foi firmando aí, de vez em quando, entrando em contato e hoje eu recebi esse convite para tocar aqui no Festival de Arpa muito show de bola, gratificante para a gente saber que a gente está levando essa cultura, como cavaquinho, como choro até a arpa também, então fica a dica para todos aí, música é arte, é vida, obrigado pela oportunidade deixa eu te perguntar, o maestro lançou a arpa brasileira, né, sendo cavaquinho com as cordas de nylon você já sabe tocar o cavaquinho com cordas de nylon, a arpa brasileira? ainda não, mas... esse é o normal te vejo aqui, agradeço, parabenizo e sucesso aí grandelano, obrigado aí é o maestro, me ensinou muita coisa, de verdade, não só para mim, quanto as pessoas que fazem parte do projeto que não puderam estar aqui, mas creio que brevemente vai estar com a gente aí isso aí vamos juntos